Fala, Juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. Será que nós devemos acabar com a estabilidade dos servidores públicos? Se você ficou interessado, acompanhe com a gente. Uma discussão que é recorrente em todos os governos diz respeito ao fim da estabilidade dos servidores públicos. Note essas notícias, vocês vão perceber que esse é um assunto que está sempre em discussão. Mas a primeira pergunta que eu faço é, qual o motivo da estabilidade? Vamos pensar numa universidade pública. Para que serve um professor titular de economia com estabilidade? Vamos pensar o seguinte, na prática a estabilidade distorce os esforços das pessoas. Vamos dar um exemplo. Imagine uma pessoa que está estudando para um concurso. Ela se dedica, se esforça intensamente e quando entra esse esforço ele se reduz. Ou seja, com o passar do tempo, inclusive dentro do próprio trabalho, ela vai se dedicando menos e trabalhando com um desempenho inferior à média da produtividade brasileira. Do ponto de vista social, não me parece uma boa ideia gerar incentivos tão fracos depois que uma pessoa passa no concurso. Na prática, as instituições públicas ficam cheias de empregados que não fazem nada. Pelo menos, não para aquilo que são pagas para fazer. Pense num jovem que acabou de passar no concurso. Ele tem grande incentivo a trabalhar duro e construir uma ótima carreira. Por outro lado, a estabilidade acaba dando incentivo na direção errada. Vamos pensar na minha área, no caso da economia. Na prática, a estabilidade, segundo alguns, protege alguns pesquisadores e estudiosos em relação aos seus estudos. Estudos esses que em alguns casos podem ser polêmicos. De qualquer maneira, é para isso que servem os mercados. Se um economista for demitido de uma instituição pública em função de uma pesquisa que fez ou de um trabalho que tenha feito e tenha sido considerado polêmico, certamente haverá uma outra instituição interessada no seu trabalho. Só para você ter uma ideia, nos últimos anos, nós tivemos casos de economistas que manipularam dados ou desviaram fundos e mesmo assim encontraram belas oportunidades de emprego. Desta forma, eu quero deixar claro o seguinte. A estabilidade funciona às mil maravilhas quando o objetivo é proteger justamente os profissionais ou os funcionários públicos que têm o pior desempenho. E é verdade. Ai, santo Deus. Imagine uma situação onde você valoriza justamente o desempenho. Vamos dar um exemplo? Time de futebol ou até mesmo um corretor de valores. Não faz sentido conferir a um jogador de futebol, por exemplo, estabilidade. Então, por que nós fazemos isto com o funcionário público? Aí eu vou arrumar uma briga, hein? Vai aparecer um monte de gente metendo o pau. Não tem problema. A gente está acostumado. A melhor perspectiva seria que todas as instituições públicas coordenassem o exato momento para abolir simultaneamente a estabilidade. Talvez as repartições públicas descem aos pesos mortos, ou seja, aos funcionários de baixo desempenho, um ou dois anos para provar que de fato estão trabalhando num nível satisfatório ou realizando as entregas desejáveis, antes de serem demitidos. Ou seja, neste caso, alguns funcionários iriam embora, outros seriam demitidos, e outro grupo de funcionários começaria a trabalhar cada vez mais e desempenhando um papel melhor dentro da sua instituição. Imagine que uma instituição pública decida unilateralmente abolir a estabilidade do funcionário público ou do seu funcionário. O que aconteceria? Certamente, neste caso, a instituição deveria melhorar a remuneração dos funcionários, justamente porque não teriam mais a estabilidade funcionando como uma apólice de seguro. Há um outro detalhe muito importante. A estabilidade é inversamente proporcional à qualidade do profissional. Neste caso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, os profissionais realmente bons e de excelente desempenho provavelmente não enfrentarão nenhum risco adicional com a perda da sua estabilidade. E neste caso, necessitarão de um aumento relativamente pequeno no seu salário para compensar a perda de estabilidade. Por outro lado, os profissionais realmente ruins precisarão de subsídios maiores para permanecer na instituição. Isso seria incrivelmente bom para a instituição, porque forçaria a saída dos funcionários ruins ou pouco produtivos e estimularia o ingresso de novos profissionais cada vez com maior e melhor desempenho. Vou te fazer uma pergunta. Imagine onde você trabalha. Ou imagine você, que é servidor público, considere o fim da estabilidade, mas que o fim da estabilidade seja compensado com um aumento salarial. Imagine R$ 5 mil ou R$ 25 mil por ano a mais no seu salário para compensar o fim da estabilidade. Certamente você aceitaria. Ao descartar um funcionário improdutivo, até então beneficiado pela estabilidade, a instituição pública poderia melhorar a remuneração de outros 10 e que tenham melhor desempenho. Há um outro ponto importante. Nem todos os cargos públicos têm a mesma atribuição ou o mesmo nível de risco. consequentemente, não deveriam ter o mesmo nível de estabilidade. Pessoal, em resumo, o que eu quero colocar neste vídeo, que é extremamente importante nós criarmos mecanismos que induzam ao fim gradativo da estabilidade e ao mesmo tempo que nós criemos mecanismos de induzir maior responsabilidade, produtividade e desempenho dos servidores públicos. Houve uma época em que a estabilidade dos servidores públicos fazia sentido, mas certamente isso já passou e a economia mostra para você uma realidade totalmente diferente. Falando em economia, se você quer saber mais, se inscreva no nosso canal. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Valeu!